Vai aí galerinha, beleza? Não tem evento melhor agora nessas férias forçadas porque vim fazer compra numa sabadeira de tarde, né? Então eu aproveitei pra gravar a viagem aí pra vocês, o passeio e tal É um passeio legal, apesar que aqui eu tô tendo uma floricultura Aqui é um super grande, mega mercado, né? Onde você compra no atacado e no varejo, né? Mas pra economizar uns din-din, né? Estamos aqui então, espero que tenham curtido esse vídeo aí, ó Fique à vontade, curta aí, ó, fica à vontade, dá um joinha legal E não esquece, hein? Sempre tem viagem nas lives do turismo, beleza? Beleza? Falou minha galera, beijo, queijo Falou Pikachu, é nóis meu parceirinho Arthur Games, Alex Rowe, o Sandilex, é isso aí, beleza? É nóis galerinha, Rosa Degra Oficial Beijo, queijo pra vocês É isso aí pessoal, falou! I'm sorry, é isso aí, fica meio píjido En gravando pessoal É ficando assim, eu falo assim, eu falo assim Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí